O que que você disse? Bem que tu mereceu. Uma mulher azeda que nem tu, não sei como é que o Marcelo te aguenta. Se fosse eu, já teria corrido pra ficar com a tia da Apoliana. Escuta aqui, ô Joãozinho, isso nunca vai acontecer, porque o Marcelo é meu. A gente vai se casar e ficar juntos pra sempre. Vai achando. Como é? Tu acha que homem aguenta mulher que nem tu? Aguenta só até a esquina, depois bate o pé pra bem longe. Eu não quero mais ouvir nenhuma palavra.